Olá pessoal, começando mais um diário de reforma aqui para vocês. Bom, conforme eu falei no último vídeo, a partir de hoje nós vamos começar a mexer no forro. Então a gente já começou a fazer aqui as preliminares, que é a marcação. Mas antes de mostrar o que a gente vai fazer hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, você que não é inscrito. Curte os nossos vídeos aí para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Clica lá no sininho de notificações para você ver, ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer aqui, tá? A gente já tirou o nível ali, já fez toda a marcação, tá? De onde a gente vai começar a colocar ali as molduras do forro. Então já fizemos isso, ó, em toda a parte. Ali onde eu mostrei para vocês, ó, que não foi preciso subir com a massa até em cima, porque o limite do forro ia ser ali. Feito essa marcação, agora a gente vai começar a colocar a moldura. Todos os furos feitos. A gente deixou aí uma distância de 50 centímetros de um para o outro. E agora a gente vai começar a colocar a moldura do forro. E eu vou mostrar para vocês a moldura que a gente vai usar. Essa aqui, ó. A gente vai agora cortar para poder secar. Nós já colocamos toda a moldura. Tá vendo? Como vocês podem ver. Já finalizamos essa parte. Antes da gente colocar o forro, a gente vai colocar aí a fiação, que a gente vai colocar os spots. E fazer os últimos ajustes, né? Antes de fechar com o forro. Beleza? Mas por hoje é isso. Então, até amanhã. Já é o segundo dia hoje que a gente está mexendo no forro. E hoje a gente está fazendo a colocação aqui dos fios, né? Onde vão pegar os spots. E a gente vai colocar três nessa parede aqui. E dois nessa parede aqui. Então, é isso aí. Continuem acompanhando. E eu vou atualizando vocês conforme a gente for adiantando aqui. Pessoal, a gente já colocou aqui a fiação dos três spots. Então, agora nós vamos fazer a parte do metalon. Dividimos em quatro metalons aqui. Então, vocês acompanhem aí. Então, finalizando aqui a parte do metalon. Todos estão colocados. E agora, a próxima etapa é colocar o forro. Então, acompanhem aí. Então, pessoal. Agora nós estamos passando aqui para a parte da colocação do forro. Nós já fizemos aqui, ó. Toda a preparação que tinha que fazer. E agora, a gente vai começar a assentar o forro. Já colocamos aqui os spots. no lugar, não repara a parede não, a gente vai fazer uma parede 3D ali, mas tá ficando assim, a gente já colocou ali a primeira parte do forro, e aí a gente vai continuar. A casa já tá tomando forma, a sala na verdade, a gente já terminou de colocar aqui o forro, ficou assim, ó. A gente botou lá 3 spots, e 2 lâmpadas pra ficar bem claro aqui, porque eu preciso da sala bem clara, porque às vezes eu faço atendimento aqui, então tá ficando assim, beleza? Então o próximo passo, a gente vai começar a mexer aqui no rodapé. Aí eu vou fazer um vídeo separado pra vocês verem, que o rodapé que a gente vai fazer é um rodapé de isopor, mas isso aí fica por um outro vídeo, tá bom? Então pessoal, esse foi o episódio 2, tá? Do Diário da Reforma, da sala. Então esse vídeo eu vou fechar por aqui, e o próximo vídeo a gente já vai passar pra parte do rodapé, e talvez ali da parede 3D que a gente resolveu fazer, tá bom? Então até o próximo episódio, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte nossos vídeos pra nos ajudar, beleza? Então tá, tchau, tchau, beijo no coração, fui!